Meu amigo, caro amigo Quer ir embora, deixe ela que se vá Se você ficar chorando Ela vê sua fraqueza Vai fazer você sofrer Um turbilhão de tristeza Meu amigo, seja mais duro E no seu futuro irá saber Que a mulher só aprende a amar Depois que apanhar, depois que sofrer Que a mulher só aprende a amar Depois que apanhar, depois que sofrer Se você ficar chorando Ela vê sua fraqueza Vai fazer você sofrer Um turbilhão de tristeza Meu amigo, seja mais duro E no seu futuro irá saber Que a mulher só aprende a amar Depois que apanhar, depois que sofrer Que a mulher só aprende a amar Depois que apanhar, depois que sofrer Que a mulher só aprende a amar Que a mulher só aprende a amar